Os leões Esses grandes felinos se destacam por sua força e essência entre os demais animais. O leão é conhecido por viver em grupo. Nesse grupo, cada indivíduo tem um dever a cumprir. A caça geralmente é feita pelas leuas. Elas costumam caçar em grupos de duas ou três, ou até mais. Os ando trabalham em equipe para perseguir, caçar e matar suas presas. As leuas não são as caçadoras mais bem-sucedidas, porque geralmente matam apenas uma presa em várias tentativas. Veja que cena impressionante! Uma leoa faminta ataca zebras. As zebras são mamíferos que vagam por toda a África Subsaariana, sempre em busca de algo para comer e beber. A leoa captura uma zebra que tenta escapar de suas garras. Uma leoa trabalha com táticas de emboscada, pegando o animal desprevenido para que assim ele não tenha chance de escapar. A zebra não aguenta as mordidas e vai ao chão. Uma leoa é forte e poderosa. Quando captura um animal, dificilmente ele conseguirá escapar. A leoa sufoca a zebra que ainda resiste. É impressionante! Esse felino mata sua presa quebrando seu pescoço ou sufocando. A zebra acaba virando comida de leões. Se gostou do vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal, ative todas as notificações no sino. Veja outros vídeos aqui no canal. São muitos vídeos legais criados para você. E aí E aí